Olá, esta é a quarta aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio, o tema, continuação do tema da aula passada, função de primeiro grau. Então, é um dos temas que cai no Enem, cai na Entec, cai na prova da AP também. E aí, assim que a gente terminar esses temas aqui do caderno, nós vamos fazer provavelmente uma lista para ver mais ou menos como que esses temas caem nesses vestibulares também externos, que eu acho que para vocês também é super importante. Bom, então na aula de hoje nós vamos fazer quatro exercícios do caderno São Paulo Faz Escola, estão na página 10 até a página 12, que vai do exercício, bem que eu estou olhando aqui, está repetindo aqui alguns, mas vai do exercício 2 até o exercício 6, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, esse daqui está na página 10, ele tem a ver um pouquinho com o que a gente fez na aula passada, na aula de segunda, o gráfico apresenta a função, está aí já grifada, né? f de x igual a t, tx, deveria ser tx, mas depois 3t, mas tudo bem, vai, vamos tocar o barco. E outra coisa, ela é do primeiro grau, porque a gente observa o grau da função, que no caso a gente vai estudar do primeiro, depois do segundo, pelo expoente da letra. Então, aí só está o t, o t está sem expoente, está elevado à primeira potência. Por isso que nós falamos que é do primeiro grau. Se fosse t elevado a 2, já seria do segundo grau. t elevado a 4, 4º grau e assim vai. Então, o expoente, ele já determina o grau da função, tá? Então, refere-se ao consumo de água em metros cúbicos de uma empresa em função do tempo em minutos. Então, está lá o consumo, também tem um erro aí, né? Consumo em metros quadrados, não, né? Água não tem como medir em metros quadrados. Dá uma arrumadinha aí na sua pochila, mas se quiser deixar assim, não tem problema. Então, é metros cúbicos, né? E aí está o gráfico e essa situação que nós temos que ficar atento, que provavelmente na prova da AP vai cair assim, ela passa pelo 0 e 0, né? Que é o chamado origem no plano cartesiano. E isso aí determina o que a gente chama de proporcionalidade direta. Ou seja, quanto maior o tempo, mais consumo em metros cúbicos essa, no caso aí, essa empresa vai consumir, né? Então, aí está lá, analise o gráfico, o consumo e o tempo. E aí, depois de analisar, qual é o consumo de água após 2 minutos. Então, a função, ele deu lá 3t, né? Então, a cada 3, 3, consome 3 metros cúbicos por minuto, né? Mais ou menos essa é a ideia. Então, em 2 minutos, como que vai ser? No lugar daquela função lá de, que ele deu, né? No lugar do t, você vai colocar 2. Então, você coloca lá f2, pode ser, né? Ele faz 3 vezes 2, que o tempo é igual a 2, certo? Aí, já calcula os metros cúbicos aí. Aí, ele quer saber, além de formação dessa função, se y fosse dado em litros. Então, aqui, mais para frente, a gente pode até estudar essa parte com mais detalhes. Mas, aqui, como é só para realizar a função, então, eu vou colocar aqui para vocês o que se refere. Que metros cúbicos têm a ver com unidade de volume. E 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Ou seja, o número que dá lá, a gente tem que multiplicar por 1.000, né? Então, por exemplo, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, 2 metros cúbicos, 2.000 litros, 3 metros cúbicos, 3.000 litros. E assim vai. A gente sempre está multiplicando por 1.000 para converter. Não sei se vocês estão estudando esse tipo de coisa em física, mas também estudo um pouquinho em física. E depois, em matemática, a gente vai retomar esses sistemas aí. Mas, o que a gente faz ali? Para converter, a gente tem que multiplicar por 1.000, tá? Ou seja, a gente vai escrever a equação normal, né? Ele pediu para chamar de y, eu coloquei y. Então, vai ser 3 vezes o tempo, ou seja, pelo que a gente identificou aí do gráfico. A cada minuto consome 3 litros aí, né? A cada 3 metros, 3 metros cúbicos. E aí, ele pediu para a gente fazer esta conversão. Então, o que nós vamos colocar aí? É só colocar vezes 1.000 aí, certo? Então, colocando 3T vezes 1.000, aí você converte para litro. No último lá, no C, perdão, no penúltimo, no C, ele fala assim, em quanto tempo essa empresa consome 210 metros cúbicos d'água? Então, esse 210, se a gente olhar lá no gráfico, ele está fazendo o papel do y, né? É o consumo, né? O que é em metros cúbicos. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que, no lugar do y, substituir o 210 e resolver. Não coloquei vezes 1.000, porque ele quer saber o consumo em metros cúbicos. Então, o que você vai fazer? Aquele 3 está multiplicando, o contrário de multiplicar, dividir. Então, você vai escrever na próxima etapa aí, 210 dividido por 3. Você acha quanto tempo em minutos isso aí dá, certo? E, por último aí, a última parte dessa atividade, não é muito difícil, né? Você tem que analisar essa situação aí de F30 igual a 90, tá? Então, o que significa esse F30? Esse F30 está fazendo o papel do tempo, né? Então, o que está escrito ali? Quando o tempo for 30 minutos, o consumo vai ser igual a 90, né? E isso acontece, né? Porque 3 vezes 30 dá 90. Lembrando que o T ali está fazendo o papel do T. Então, é isso que está escrito. Eu já coloquei aí, né? Quando o tempo for 30 minutos, o consumo será 90 metros cúbicos ou 90 mil litros, né? Porque a conversão lá eu multiplico por mil e aí vai. Então, uma coisa importante de observar, todas as funções proporcionais, elas passam pelo zero aí, né? Ela passa pelo zero no caso do plano cartesiano, certo? Bom, atividade 3, já pegando aquela ideia que eu acabei de falar, né? A gente vai fazer essa da AAP. Costuma cair na AAP assim, com um gráfico, para você identificar se essas grandezas, elas têm uma proporcionalidade direta. E aí, a gente vai analisar o gráfico. O que a gente percebeu? Que aquele gráfico lá, o da atividade 1, o da atividade 2, era proporcional. E quando criou o gráfico, ficou uma linha crescente e passou pelo zero, certo? Qual desses gráficos que isso aí acontece? Que tem uma relação de proporcionalidade entre duas grandezas, né? Então, está lá XY. É só para analisar o gráfico para ver se vocês entenderam. Lembrando que tem que passar pelo zero, tá? Bom, esse daí é um pouquinho mais difícil. Eu vou fazer uma parte do exercício. E aí, vocês tentam terminar os outros. Eu vou fazer uma parte. Agora, vai usar a ideia de proporcionalidade e a ideia de razão junto nesse tema aí de função. Considere os gráficos a seguir. Está lá 1, 2, 3, 4 e só 4. E aí, todos eles, teoricamente, são proporcionais, tá? E, na verdade, são proporcionais, né? E aí, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que achar qual é as constantes de proporcionalidade e que elas... E escrever elas numa ordem crescente. Então, todas elas são proporcionais porque passam pelo zero, certo? Só que tem uns que são maiores e outros que são menores, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar e marcar todas essas daí e colocar numa ordem crescente. O que é crescente? Do menor para o maior. Então, eu vou fazer do 1 e aí vocês vão tentar fazer dos outros. É só fazer aí, achar a constante que a gente chama de K. É só dividir os dois valores aí e a gente acha. Então, a gente vai fazer o que geralmente é feito em relação ao eixo de Y em relação a X. Ou seja, eu vou olhar a variação daquele triângulo que forma em azul aí, né? Até destaquei ele aqui, tá vendo? Triângulo que forma em azul do 1. E a gente vai ver que isso acontece em todos os trechos, né? Eu vou fazer em dois, mas se eu fazendo em um só, você já acha qual é essa constante. E aí você vê qual que é o menor e qual que é o maior. Então, tem que colocar do menor para o maior. Então, primeiro, olha lá. A variação daquele triângulo vai de 0 a 1 em relação ao eixo de Y e de 0 a 1 em relação ao eixo de X. Isso é a chamada de variação, tá? Então, nós vamos olhar essa variação de quanto está variando esses pontos aí. E aí, a gente tenta achar. Então, assim, o primeiro montaria assim, para achar aquela constante K. Eu vou fazer a razão da variação do eixo de Y em relação ao eixo de X. Então, como vai de 0 a 1, né? Eu peguei do menor para o maior, né? Começa no 0 até o 1, né? Então, 0 menos 1 e 0 menos 1 nos dois, porque aquele triângulo que eu destaquei ali vai formar essa variação aí, tá? Então, 1 menos 1 dá 1, né? Então, vai ficar assim, né? K vai ser igual a 1 dividido por 1. Então, essa constante é igual a 1. Ou seja, a razão entre essa variação, tanto de Y quanto em relação ao eixo de X, a gente pega o mesmo período, né? Eu coloquei de 0 até 1, né? O mesmo período ali. Para os dois, a gente vê a variação. Vou fazer do segundo. Do segundo valor aqui, só para ver que bate igual, né? Por isso que é proporcional. Se a gente fazer isso com qualquer gráfico, acontece, né? E aí, vocês vão tentar fazer com os outros para ver. Lógico que tem que dar 1 também, né? Então, eu vou pegar a variação de Y. Agora, é no segundo triângulozinho que forma. Então, começa no 1 até o 2 e depois embaixo no 1 até o 2 também, no eixo de Y. Ou seja, vou pegar do maior para o menor. 2 menos 1 e 2 menos 1. Então, eu fiz aqui no cantinho. 2 menos 1, 2 menos 1. 2 menos 1 costuma dar 1, né? Então, vai ficar 1 dividido por 1. É igual. Então, a constante de proporcionalidade para esse gráfico é igual a 1. Aí, o que vocês vão ter que fazer? Calcular os outros, né? Ver esse triângulo, ele deixou bem destacado. Olha a relação do eixo de Y sobre o eixo de X. Vê a variação e calcula a razão, né? Divide um pelo outro. Aí, você vai ver. Todos eles vão dar o mesmo número. Eu fiz com o primeiro. Aí, vocês precisam fazer com os outros e ver qual vai ser do menor para o maior, tá? Agora, os dois últimos exercícios. O primeiro, o 5, é mais fácil. O 6 é um pouquinho mais difícil. Essas ideias aí é o que costuma pedir no Enem, no caso do sexto, tá? Mas, depois que a gente entrar nessas questões, a gente vai discutir com mais detalhes. Então, a atividade 5, calcula a taxa de variação da função representada pelo gráfico. É uma função de primeiro grau, porque o gráfico é uma linha e aí não são medidas proporcionais. Por que não são proporcionais? Olha lá, o gráfico não passa pelo zero, tá vendo? Então, assim, mas é um gráfico de uma função de primeiro grau crescente, né? Onde o A, ele é positivo. E essa variação vai ser dada por esse A aí, que depois nós vamos ver com mais detalhes para fechar o assunto de função de primeiro grau na próxima atividade, atividade 6. Bom, então nós vamos ver a variação desses dois pontos que ele marcou. Primeiro, a variação em relação ao eixo de Y e depois ao eixo de X. Então, eu vou pegar do maior para o menor. Então, é 17 menos 10 e o embaixo é 5 menos 10. Então, o mesmo trecho, ele tem uma variação, né? O que significa variar? Ele mudou de posição. Pode ser para mais, pode ser para menos. No caso, aí ele aumentou, né? Porque o gráfico é crescente. Então, aí, ó, a taxa de variação, né? Então, o A, o A que determina isso daí, né? A inclinação do gráfico lá. Então, eu substituí os dois valores, aí vocês vão fazer. 17 menos 10, quanto que dá? 10 menos 5, quanto que dá? E divide os dois, você acha a taxa de variação. Que seria esse valor do A aí, tá bom? Bom, agora esse daqui é um pouquinho mais difícil. É, aí eu vou fazer com mais detalhes, mas é mais ou menos essa ideia que costuma cair lá no Enem. Aí nós vamos ver aqui. Sabendo-se que uma função é do tipo f de x igual a x mais b, isso é a forma geral da função do primeiro grau que a gente viu nas aulas anteriores, aí ele fala lá, ó, o valor do f de menos 1 igual a menos 4 e f de 2 igual a 10. Determine o valor de f 12. Então, assim, no Enem caem situações de problema, tá? Mas aqui é só para a gente trabalhar a ideia teórica de matemática para a gente ver a aplicação prática desses temas aí. Então, o que a gente precisa entender? Se f de x, no caso do primeiro que eu grifei lá, está menos 1, então significa o quê? Que para o x ali é menos 1 e o y, no ponto correspondente, seria 4. E no segundo trecho que eu grifei aí, f de 2 igual a 10. Então, ó, está bem em cima ali, dá para a gente comparar. Está vendo? No lugar do x está o 2 e o y é o valor correspondente, no caso 10. Então, a primeira parte que a gente precisa marcar é isso aí, ó, né? Para f de 1, o x é igual a menos 1 e o y, que é o valor correspondente, é igual a 4. E o segundo ponto, o f de 2 igual a 10, o x vale 2 e o y, o valor correspondente, vale 10, né? Se eu substituísse na função, aí eu ia achar esses valores. Só que ele não diz qual função é, a gente vai ter que escrever a função. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular a variação igual a gente fez no outro lá. Pegando os valores de y, do maior para o menor, e do x também é a mesma coisa, do menor para o maior. Então, os valores de y aí, ó, dos pontos que ele deu, é 10 e 4. Então, vou fazer 10 menos 4, calcular essa variação, né, dos deslocamentos que ele fez. E do x a mesma coisa, 2 menos 1. Esse menos aí, ele tem um menos que é para calcular a variação, né, a distância de que ele foi em relação ao eixo de x ou de y. E tem um menos lá, então a gente vai ter que colocar mais ou menos assim, tá vendo? Na parte de cima, chamando lá o A, que é o A que vai dar essa variação também aí, é a parte de cima que é os de y, né, em relação ao y. Então, 10 menos 4, certo? E embaixo ficou 2, 1 menos que é da variação e outro menos que é do número, que lá no primeiro ponto que ele deu, o x era um valor negativo. Então, ali vai passar a ser mais, sei lá, menos com menos mais, o oposto do número vai ser mais. Então, vai ficar na parte de cima, 10 menos 4 dá 6, e 2 menos menos 1 vai passar a ser mais, então vai ficar 2 mais 1 vai ficar 3. Então, a parte de baixo vai ficar 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 costuma dar 2, então aquele A é igual a 2, ou seja, o A é positivo, o gráfico é crescente. Então, se fosse montar o gráfico, ele não pediu isso, se fosse para montar o gráfico, então ficaria uma linha inclinada para cima, crescente. Aí, o que ele pediu aí? Ele pediu para a gente definir o F12, só que para definir o F12, a gente precisa escrever a função que ele deu lá, Ax igual a mais B, né? Então, vou ter que escrever essa função aí. O A, a gente acabou de calcular, é igual a 2, que é a variação. Então, se eu pegasse qualquer ponto e fosse calcular a variação e dividisse, sempre ia dar 2, lembrando do exercício anterior, o 4, né? O exercício 4, que estava aquela variação lá do gráfico, lá que ia formando os triângulos. Aí, o que acontece? A gente tem que calcular agora o valor do B para escrever essa função. Então, o A a gente calculou pela variação, falta calcular o B. Como que nós vamos fazer isso? Qualquer ponto que eu pegar, esse ponto tem x e y, né? Para a função. Eu vou pegar o segundo ponto aqui que ele deu, que é o F2. Por que eu estou usando esse? Porque ele tem valores positivos. Então, pode ser que a gente, alguns alunos, têm muita dificuldade com o número negativo, multiplicar 2, menos 2 que multiplica menos 2, sabe? Aí, isso se enrola para fazer. Então, o ideal, nesses casos, é sempre pegar o ponto, né? Que tem valores positivos, ou com 0 no meio, ou 1. Se não tiver jeito, aí tem que lembrar. Mas eu vou usar aquele segundo ponto, que é dois números positivos. Ou seja, x igual a 2 e y igual a 10. Então, no lugar do x ali, porque para calcular o B, do jeito que está, não dá. Eu tenho quantas letras aí? Tem três letras, né? Então, para resolver uma equação, não dá para resolver com três letras. Então, eu vou substituir x igual a 2 e y igual a 10. Então, a gente identificou lá pelo ponto que deu no exercício. E aí, calcular o valor do B. Então, vai ficar assim, né? Está vendo? No lugar do y, eu coloquei 10. E no lugar do x, 2. Então, ficou 2 vezes 2, certo? Que é 2x, é 2 vezes o valor do x. 2 vezes 2 dá 4, certo? O que eu vou fazer com esse 4? Se 4 está somando, ao contrário de somar, subtraindo. Então, vai ficar 10 menos 4, que é igual a 6. Então, o B é igual a 6, certo? É dessa estrutura que costumam pedir lá no Enem. Depois nós vamos fazer alguns exercícios para vocês poderem ver. Analisar gráfico, alguma coisa, escrever a função. Então, qual função que a gente chegou aí? A função do primeiro grau, 2x mais 6, certo? Só que o que ele pediu? Ele não pediu para escrever a função. Eu tive que escrever a função para poder pedir o que ele calculou. O que ele pediu para calcular? O f12, ou seja, o x igual a 12, não é? Então, eu vou ter que fazer o f de 12, o x igual a 12, ou seja, lá está a função escrita, y é igual a 2x mais 6. No lugar do x, nós vamos colocar 12. Então, vai ficar 2 vezes 12 mais 6. Aí você acha o valor do y, ou se você quiser colocar f de 12, tanto faz. Então, no lugar do x, tem que colocar 12 naquela função que a gente criou. E aí, fazer esse valor. É mais ou menos essa estrutura que costuma pedir do Enem, alguns temas aí que a gente vai estudar, tá bom? Então, faz esses exercícios. Na próxima aula, segunda-feira, nós vamos fazer mais alguns. São 12 exercícios nessa etapa aí, para finalizar o que a gente chama de função do primeiro grau. Então, aí a gente já encerra. Então, na próxima aula, a gente termina a página 12, 13 e 14. Aí já vai começar a vir as chamadas funções do segundo grau. Ou quadrática, também é chamada de quadrática. Aí nós vamos estudar as estruturas aí delas e analisar. Bom, então terminem. Um abraço a todos. Bom final de semana. Segunda-feira, eu posto as outras aulas. Não esqueça de ir mandando as atividades, se tirando as dúvidas, se for o caso. E aí a gente vai tendo um bom andamento no conteúdo, mesmo sendo à distância. Bom, tchau, tchau. Até segunda-feira.